E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer pra vocês a apresentação da linha Diverge Como fazer bike por bike, a galera aí quer saber, vários modelos dentro da mesma linha No caso da Diverge, que tá ali atrás, eu vou fazer a apresentação da linha inteira Então eu vou pegar desde aqui, das de alumínio aqui desse lado, até a linha mais top de carbono Então vamos lá, roda a vinheta e vamos falar sobre essa bike Então pessoal, vamos lá, começando aqui na Diverge base, que é a Diverge mais simples Essa bike, ela basicamente não teve mudança considerável nela Ela continua vindo com o grupo Shimano Claris, como ela já vinha antes, o mesmo pé de vela Então falando em Diverge base, o que mudou basicamente foi a cor Essa é a base, o valor tabela dela, R$ 6,699 Ela vem também na configuração vermelha, que é essa bike aqui Ela é um vermelho meio alaranjado Aquela cor, pra vocês terem uma ideia, é a cor mais ou menos da Teesel do ano passado Mesmo valor, e também vem a Diverge feminina Então tá aqui, essa é a Diverge feminina Pra mulherada aí que gosta de uma gravel E essas bikes, como vocês podem perceber, ela vem com pneu 700x30, como vocês podem ver aqui Então essa é a versão mais simples da Diverge Segunda versão pessoal, tá aqui Que é a Diverge Elite, em alumínio Continua sendo alumínio Porém vem com o grupamento Tiagra, da Shimano Ela muda a questão do grupamento Garfo, continua em carbono Basicamente é esse o detalhe E essa, no caso, diferente da base Ela vem com esses pneus com o refletivo Então é uma bike bem legal aí, R$ 8,899 E ela vem também na versão feminina, como eu já falei pra vocês Que ela vem nessa coloração branca com azul Então, mesma configuração, Shimano Tiagra A mesma configuração Uma bike bem legal aí Então vamos lá pra próxima bike Que é a Diverge Comp Então pessoal, essa é a Diverge de alumínio Que vem já com o Future Shock Ou seja, com a suspensão Então é uma bike em alumínio Essas bikes, todas elas, até agora Foram freios mecânicos Então elas vieram com freio mecânico Essa, ela vem por R$ 11,799 Né, basicamente não mudou muito a configuração dessa bike E já vem uma bike aí com o Future Shock Então essa bike, pelo que eu pude ver aqui, pessoal Ela não tem a versão feminina aqui no evento Então vamos lá pro próximo modelo Que é a Diverge Base A Diverge Base, mas daí já é um modelo em carbono Então essa é a Diverge Base hoje Que é com grupamento Tiagra Tá lá o Tiagrinha Só que a diferença é que ela vem com quadro em fibra de carbono Com o Future Shock Né, ela vem com o Future Shock Essa linha, vocês podem reparar agora Que elas vêm com guidão flare Então, se vocês repararem, o guidão dela é um guidão mais aberto Pra dar um conforto aí pra galera da Gravel Pode ver que os STIs dela ficam mais virados É um guidão lançamento aí da Specialized É uma base bem legal E o grande diferencial tá nos freios, pessoal Então essa bike, ela vem com Essa e as outras acima Vem com o freio hidráulico Então a partir daqui já começa esse ano Vem com os freios hidráulicos nas Diverge Né, então essa é a Diverge Base masculina Né, por 15,499 Acima dela, essa bike também não tem a feminina aqui no evento E acima dela vem a Sport Então tá aqui a Diverge Sport Né, outra mudança dessas bikes foram o pneu Então elas mudaram um pouco o desenho do pneu E a largura Mudaram um pouco o desenho do pneu Então aqui Esse é um pneu bem legal Pra galera do Gravel aí É um pneu que vai deixar a bike com uma configuração Bem show de bola Então vamos pra Sport 105 novo Modelo R7000 Tanto atrás quanto na frente Quadro em fibra de carbono Como vocês podem perceber E O mesmo sistema do guidão Flair Essa bike Ela já muda Tem a feminina dela aqui no evento Que é Essa azul A cor feminina é bem legal Então vamos lá pra parte da frente dela Então Shimano 105 Né, como eu falei pra vocês E também, pessoal O freio hidráulico Shimano 105 Né, então Freio 105 hidráulico aí Já uma bike Bem legal E pra finalizar a linha Tá aqui A mais top Que é a Que é a A divergiment expert Que é a última lá A expert, pessoal Ela vem somente com uma coroa na frente Pede vela Praxis Works E SRAM Force E SRAM Force X1 atrás Né, então uma coroa na frente Por 11 atrás Com o grupamento SRAM Também freios hidráulicos Como vocês podem ver lá Freios hidráulicos E uma cor muito show Que é uma bike com uma coloração aí Bem, 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 bem top mesmo Né, com o mesmo guidão Continua com o guidão flare E aqui ela vem com o canote Já o canote da Specialized O modelo CGR Né Então ela vem aí com o canote CGR também É Valor da Expert Que seria a mais top hoje R$ 26,999 Então uma bike aí Bem show Pra você que quer uma gravel De ponta aí Uma bike punk Essa é uma excelente opção pra você Então Esse foi o vídeo Da linha Diver Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de Se inscrever no nosso canal Deixar o like no vídeo Valeu pessoal Falou Até mais Tchau